Um bairro com mais de 16 mil habitantes e localizado bem no coração de Santos. Uma região urbanizada, com acesso a tudo, mas que ainda precisa de alguns serviços do poder público. Bem-vindo a Encruzilhada, a comunidade que vamos mostrar a partir de agora. Há 68 anos, seu Ribamar nasceu nesta rua, Barão de Paranapiacaba. E por ser um dos mais antigos moradores, ele decidiu ficar à frente da sociedade de melhoramentos do bairro. Apesar de ter muito trabalho, ele garante que viver aqui vale a pena. Olha, eu moro no bairro da Encruzilhada praticamente há 68 anos, porque eu nasci no bairro da Encruzilhada, nasci na Barão de Paranapiacaba, eu gosto do bairro, eu acho um bairro tranquilo, perto de muitos bairros que a gente sabe que tem muita violência, muito descaso público. Mas, graças a Deus, o nome do bairro da Encruzilhada, eu não vejo tantas reclamações. A Encruzilhada tem um vasto comércio de todos os segmentos. Escolas, unidades de saúde, universidade, policiamento, tudo em harmonia com as antigas casas e modernos edifícios. Aliás, o bairro não escapou do boom imobiliário, que a cada dia vai mudando a cara da cidade. Mas seu Ribamar ressalta o que ainda falta por aqui. É o recapiamento das vias públicas do bairro da Encruzilhada. E um pontilhão na Avenida Augusto do Luiz com Cunha Moreira, que é para o pessoal ter acesso aqui à rua Luz de Camões, a própria Cunha Moreira e até Guedes Coelho, porque não existe um retorno para o bairro, aqui para esse pedaço de cá. A pessoa para vir para Cunha Moreira, para vir para Guedes Coelho, ou até para Carvalho Mendonça, tem que ir até a Francisco de Sérgio para retornar, são quilômetros e meio desnecessários. Seu Jairton é outro morador antigo. Natural de Sergipe, ele vive aqui há mais de 50 anos e não troca Encruzilhada por outro lugar. Tudo, tudo, tudo aqui é bom. Eu adoro morar aqui. E por gostar muito daqui, ele se preocupa com a segurança da região. Ele conta que essa rua, a Guedes Coelho, à noite é pouco iluminada e as copas das árvores encobrem a via, facilitando os assaltos. Além disso, seu Jairton mostra esta igreja que pegou fogo e agora tem sido um transtorno para a vizinhança. Depois que ela, desde que ela pegou fogo, ninguém mais tomou providência de nada. Viveiros de dengue permanentemente aí, diariamente entrando os andarilhos de rua aqui, lá para dentro, acompanhado das mulheres aí, ficam fazendo as necessidades fisiológicas aí, por tudo quanto é lugar, trazem cachorro aí para dentro. Este comerciante mantém o restaurante há 14 anos. Ele diz que o bairro é excelente para trabalhar, mas... Um ótimo bairro, apesar de alguns problemas que a gente tem com segurança, problema com enchente na rua, problema das árvores que tampa tudo o comércio, tampa as placas todas, as calçadas que estouram todas, toda estourada. E a gente já pedimos, estávamos pedindo aí para a poda da árvore, poda de raiz, essas coisas todas, mas já faz mais de um ano que a gente está pedindo. E, por enquanto, nenhuma providência foi tomada. E por que o bairro se chama Encruzilhada? Olha, esse bairro Encruzilhada, ele... Na década que a gente fala, há muitos anos atrás, que era uma junção, que tinha aqui na... Luiz de Camões, com o conselheiro Neves, chamava-se o Caminho do Mar. Então, o pessoal que vinham da cidade, com o Batão, se encontrava aqui na... Conselheiro Neves, com o Luiz de Camões, que era um carreirinho que ia para a ponta da praia, como ia para a praia. Então, o pessoal se juntava ali, falava, vamos se juntar na Encruzilhada ali e vamos para a praia ou vamos para o Cais. Então, ficou esse nome. Bairro da Encruzilhada. E aí Obrigado.